E aí, pessoal, é mais um vídeo aqui do canal, e rapaziada, fechei o Passa Back Friday. Vim aqui abrir com você esse passe, e cara, hoje eu tô sentindo que vai ser um dia especial. Tô falando sério, eu tô falando sério, não é todo dia que eu sinto que eu tô com um pouco de sorte, mas hoje eu tô sentindo que, pelo menos, uma única vez, esse passe da Back Friday vai me dar outra coisa, fora a porcaria do dragão que ele já tinha que me dar. Quem tava na live de ontem, vocês viram, meu Deus. Cara, eu abri alguns baús daquele, e eu só posso dizer que eu tive uma decepção muito grande. Muito, muito grande. Tipo, não é azar, o cara não teve sorte. É algo um pouco mais embaixo, tipo, não ter sorte é um pouco mais tranquilo do que aconteceu comigo em relação a esses baús. Você vai notar, você vai ficar sabendo. Então, galera, se inscreve aí embaixo, deixa aquela moral. Cara, tamo na meta de 20k até o final desse ano, faltam um pouco menos de 200 pessoas. Acho que deve faltar o quê? 170, 160 pessoas. Então, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. É a meta de hoje, a meta de hoje. Compartilha o máximo possível esse vídeo. Flode em todos os grupos de WhatsApp que você tiver. Na conversa da namorada, conversa com a mãe, conversa com a avó. Põe sua avó pra me assistir. Tudo bem que talvez ela pense, nossa, o que que o meu neto tá vendo? Mas é normal, é normal no começo, é normal no começo. Então, valeu, um inscrito. Cada um de vocês trazer um inscrito. Eu acho que a gente bate esses 200k amanhã. Tamo junto, valeu? É nóis. Bora que bora. Rapaziada, tá rolando a ilha. Ilha de grade ainda tá rolando. É, ilha de grade, vocês sabem como é. Meu Deus do céu, tô com 3k de pontos. E eu acho que eu não vou pegar nada de bom. Eu não consigo, cara, faltam dois dias. Eu não consigo chegar nesse daqui, então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse pauzinho daqui quando acabar as aberturas. E vou pegar esse golpe de sorte também. E esse daqui talvez. Fechou? É nóis. Mas bora lá. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Tem bastante recompensa aqui. Consegui fechar o passe bonitinho. E vamos lá. Vamos pegar as que menos importam primeiro. Ok. 25 comidinhas. 25 joias, né? Joiazinha. Pegar a moeda do Black Friday. Fechou, fechou, fechou. E vou pegar também meu habitat arco-íris. Quem não sabe, nós ganhamos o habitat arco-íris nesse passe. Então, super suave. Gostei bastante. Comida também. Comida tá recebendo só de milhão em milhão. Galera, vocês que estão achando que o passe diminuiu? Não. O passe não diminuiu não, família. O passe, em suma, sempre foi isso. Só que, se você parar pra pensar e parar pra analisar. Eles tiraram aquela questão de linguiça que tem no passe toda vez. Tem muito baú comum, muito baú velho e raro, muito baú dado, tá ligado? Muita coisa inútil que tem no passe. Então, o passe não diminuiu em si. Sempre foi o passe. O passe sempre foi assim. Na real, até aumentou. Porque ganhamos mais um ovo VIP. Mais um ovo VIP dessa vez. E ganhamos também mais um VIP mítico. Tanto que tem dois VIP míticos dessa vez. Então, eles trocaram as recompensas de bundola pelas recompensas mais hypadas. Não que o passe diminuiu. O passe ficou mais enxuto. Tiraram tudo que era trash. Por mim, as esferas comuns, esfera velho e rara, esfera rara, esfera épica, não serve. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Então, tá super suave. Ok, família. Então, vamos lá. Negócio seguinte. Vamos abrir aqui. Vamos começar pelo lendário. Ok. Vamos ver o que vem. Bola de esferas lendárias. 1, 2 e 3. Fogo gélido e alibaba. Ah, eu não sei o que penso sobre, não. Vamos abrir o Zerok. Vamos pro Zerok. Ele embugou um pouco. Ele embugou. Alibaba e fogo gélido, cara. Usar eu nunca vou usar. Convocar com curinha piorou. Eu não sei o que eu faço com aquilo, cara. Mas bora. Espera Zerok as premium. Aproveite. Abrir. Abrir. E... Foi. Zephyr nobre. Super nobre. E Maraúder nobre. Hum... Zephyr... Todos os trades eu já tive, né. Foram vendidos naquele atentado que meu quando sofreu. Ah... Não sei o certo que pensar sobre isso, não, cara. Ah... Ok. 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 Cara, o Zephyr até que seria legal ter. Eu tenho na minha secundária. Mas vamos deixar isso de canto por enquanto. Ok. Vamos pro segundo lendário. Ok, família. Segundo lendário. Esferas premê-heróicas. Ok. E... Iggdrasil, Arcane, alta tensão. Arcane é muito bom. Arcane. Arcane é top tier. Top tier total. Iggdrasil eu nunca tive a oportunidade de ter. Nunca me droppou em um baú. Nunca... Nem senti o cheiro desse dragão. E alta tensão eu nunca liguei muito. Porque eu já sabia o UFC dele e as limitações que o dragão possuía. Então eu nunca fui muito fã, não. Ok. Ok, ok, ok. É, cara. Arcaninho. Arcaninho pra mim já tá bom. De bom tamanho, de verdade. Pegar. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, família. Agora restou quatro aulas. Olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o Titã. Abrir os dois VIP. Porque sempre vem o Dragão Boondola. Tomara que eu esteja enganado. Abro esse baú daqui. Baú do Black Voodoo. E depois o VIP mítico. Fechou? Bora que bora. Titã. Esfera do Titã. Aí. Se vier primórdial é meta. Natureza, terra e mar. Caraca, mano. Vou te dar a planeta Terra, né? Caraca, mano. Caraca, bicho. Meu Deus do céu, hein? Caprichou. Aí, passe. Caprichou, hein? 75 reais. Mais bengal da minha vida. Mais bengal da minha vida, viu? Poxa. Caraca. Poxa. Vou abrir o VIP. Grátis. Bora abrir o grátis. Ok. E? Kunku. Ok. Cara, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver que dragão é esse Kunku. E que Kunku. É, eu não tenho mesmo esse prot dele baixado. Mas é aquele xamã. Aquele xamãzinho. Tenho quase certeza disso. Ok. Vamos lá. O ball VIP de cima. E? Semideus. Semideus. Vamos aproveitar que eu fui no livro do dragões. Vamos mostrar quem é esse semideus pra vocês. Vamos mostrar. O que é o dragão semideus? O que é o dragão semideus? Eu acabei de ganhar isso passe de vila. Passe de vila ou passe da Black Friday. Acabei de ganhar. Semideus. Com o prêmio do passe pago. O que que eu falo sobre? Não sei o que eu falo sobre, cara. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, viu? Ok. Vamos mais uma. É, agora vai ser o da Black Friday. Baú. Vou do Black. Vou do Black. Vou do Black. Vamos lá. Por favor. Cara, qualquer coisa menos comida, mano. Qualquer coisa menos comida, pelo amor de Deus. Ok. 10 esfera corriga heróica. Tá legal. Tá legal. Ô VIP. Ô VIP, olha só. Eu vou falar com você. Agora vai ser tete a tete. Não é dois. Então aqui já se conhecemos bastante tempo. Eu acho que nós não precisamos mais ficar, sabe? Manter as aparências. Então é o negócio seguinte. Eu quero muito um único dragão. Você deve saber qual é esse dragão. O único dragão do jogo que eu quero. O único dragão do jogo que eu tenho interesse. Literalmente, o único dragão do jogo que mais quero que drope nesse baú. Você sabe qual é? Todo mundo que tá assistindo sabe qual é. Todo mundo que me conhece há mais de dois meses sabe qual é. Então, por favor, dropa o dragão que eu tô falando. Ok, ovo? É nóis. Assim eu espero. Vamos que vamos. Ok. Bó do ovo mítico. Bora, moleque. Bora. Um, dois, e três. Família. Família. Família, 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 família. Eu vou botar esse prot dele pra vocês. Porque eu não tô abaixando que eu tô Wi-Fi off. Cara, mano. Eu não tô acreditando. Mano, eu não estou acreditando. Oh, meu Deus. Calma, calma. Onigiri. Eu ganhei o dragão Onigiri. Mano, tomara que eu tenha uma skin dele baixada, mano. Pelo amor de Deus. Onigiri, por favor, Onigiri. Onigiri, por favor, Onigiri. Eu não tenho skin do Onigiri baixado. Mano, eu não tenho esse prot do Onigiri baixado, mano. Nossa, que ódio, mano. Que ódio. Cara. Mano, eu ganhei o Onigiri. Eu ganhei o dragão Onigiri. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, pra mim, tipo, de verdade, nada podia ser mais feliz. Meu Deus do céu. Cara, eu ganhei o Onigiri, mano. Não, 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 não. Pra completar, pra completar a felicidade. Vai lá, Voodoo. Meu Deus do céu. Vai lá, Voodoo. Dá uns tapas aí. Vamos terminar esse vídeo, cara. Cara, meu Deus do céu. Fechou. Estrela da Luz, vai. Vai. Ok. Vamos lá, Voodoozinho. Ah, meu garoto. Asfixi. Ok. Pra matar, né? Pra matar. Entendi. Entendi, meu garotão. O vídeo de ontem tava melhor, hein, Voodoo. Vou te dizer mesmo. Tá um pouco mais obediente, sabe? Essas coisas. Asfixi. Ok. Dá pra matar. Ok, 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 ok. Vai, Voodoo. É nóis, cara. Muito obrigado pela sua colaboração. E aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais tarde tem live. Aparece lá. Vamos continuar falando sobre o evento. Vou fazer o Ilha Puzzle. Vamos gastar meus pontos. E também vamos fazer mais um pouquinho do Paz. É nóis. Vou ficando por aqui. E eu... Fui. Fui. Fui.